Estou conversando com você ao vivo e perguntando para você, você está com um problema nos olhos ou não? Já deu uma paradinha, já olhou no espelho? Pois bem, você conhece o setor de optometria? Agora nós vamos falar com a bacharel em optometria, a Patrícia, e ela vai explicar para você como é que funciona e para qual é os aparelhos que você passa para dar uma olhadinha nos seus olhos. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Como é que, por exemplo, eu quero fazer um olhar, meus olhos não estão muito bem, como é que eu faço? Você vai procurar a nossa clínica, a Optoclean, vai marcar a sua consulta, a gente vai passar pela recepção, depois vai passar para a sala de testes que a gente tem aqui no consultório e eu vou fazer uma anamnese com o paciente, verificando todas as alterações fisiológicas que ele tem, se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem algum problema na família, que anteceda a essas patologias que tem, para nós continuar o atendimento. Nome da clínica? Optoclean. Fica onde? Na 15 de novembro, número 240, sala 204. Só subir o elevador e está aqui, né? A gente tem umas imagens de como é que a Patrícia subiu na clínica, para mostrar para você agora que é a telespectadora. E esse trabalho, se eu tenho um probleminha de ardência nos olhos, se eu enxergo pouco, se eu estou com alguma coisa no olho, passo pelo exame? Vai passar pelo exame, a gente vai fazer primeira parte a anamnese, depois a gente vai passar pelo autorrefrator, que é um exame de refração computorizada, temos o aparelho ali, que vai dar o grau já para nós, depois a gente vai passar para a lente de afinamento, que tem o Grins, que a gente vai fazer o afinamento do grau, que a pessoa tem um contraste maior, um contraste menor, e a gente vai fazendo um ajuste no grau que dá a máquina para nós. É um exame completo nos olhos, então? Sim. A gente também tem a parte da lâmpada de fenda, que é bem importante para observar as estruturas externas do olho. Então, a gente observa a pálpebra, cílios, sobrancelha, conjuntiva, córnea, cristalino, verificando se há alguma alteração ou não. E a gente não dá muita importância aos olhos, mas é o carro-chefe do corpo, não é? Exatamente. Eu digo que os olhos são o único órgão exposto que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente teria que ter muito mais cuidado com eles. Bom, abaixar a optometria. A Patrícia vai nos mostrar agora. A gente vai fazer uma sequência. Entramos, fizemos a consulta, marcamos a hora. E agora, qual é o primeiro aparelho que passa? O primeiro aparelho que a gente passa é no autorrefrator. Vamos lá, então? Mostra para a gente, Patrícia, como é que funciona, não é? Ok. E esse aparelho aqui? Esse aparelho aqui, o paciente vai sentar nessa área aqui, vai colocar o queixo e testa aqui, observar um balãozinho lá nos fundos, e a gente vai fazer a refração computorizada dele. Saindo dessa máquina aqui, a gente vai fazer a avaliação das estruturas deles na lâmpada de fenda. Vamos passar para cá, então. Primeiro aparelho foi, agora você passa por aqui. Senta ali. Vai sentar aqui, colocar o queixo e testa aqui. Esse aparelho funciona como um microscópico. Ele aumenta, ele tem lentes de aumento, e a gente consegue ver toda a estrutura externa do paciente, inclusive córnea e cristalino, verificando se tem uma suspeita de opacificação ou não. Sendo, tendo a suspeita, a gente faz o encaminhamento ao devido médico especialista na área que a gente encontrou a suspeita de patologia. Muito bom. Então, saindo do segundo aparelho, nós vamos para onde? Para o Grins fazer o afinamento do grau. Aqui? Aqui o paciente vai sentar, a gente vai colocar ele nesse óculos aqui, óculos, né? E a gente vai fazer o afinamento do grau dele, sabendo que ele que vai fazer o final do grau. Ele que vai dizer para nós o que é bom e o que não é. Então, a gente tem essa parte subjetiva do paciente, né? Que é a partir dele que a gente consegue fazer o grau perfeito para ele na hora. Gente, nós estamos visitando uma clínica de optometria, Optoclean, é isso? Isso. Aqui na 15 de novembro? Sim. Sexto andar, né? Sexto andar. Sexto andar, você pega o elevador, entra, clica lá, a secretária atende você, precisa dar uma olhadinha nos seus olhos. Essa é a verdade. Você dá uma olhada, tem uma ardência nos olhos, trocou de óculos, alguma coisa, passa por aqui, dá uma olhada. Saindo daqui, nós vamos para onde? Temos o oftalmo, tá? Isso aqui a gente consegue ver o fundo de olho, observar dentro da pupila, a gente observa o olho da pessoa, né? Olhando como é que está o sistema visual dentro dele. Olhando veias, artérias, nervo óptico, observando qualquer alteração que tiver, é feito devido ao encaminhamento. Se não tiver alteração, a gente continua no afinamento do grau. É aquele que tem a luzinha, que vai, que corre? Não, esse a gente entra com a luzinha no fundo de olho. O que corre a luzinha é esse aqui. Vamos lá. Esse aqui também, esse aqui seria o autorrefrator que a gente tem ali, tá? Esse seria o manual. Esse aqui eu faria uma refração manual na pessoa. Que daí eu colocaria a lente, ou usaria o grins, e colocaria a lente até eu achar o grau dele. Seria manualmente aqui. Gente, é um exame total. Exato. Olha tudo, o olho por dentro, por fora, como é que está lá no fundo dos olhos, tudo. Tem, ainda tem outros testes que a gente faz, que são motores e vergenciais. Para que a gente faz esses testes? Para verificar se a pessoa tem um estrabismo, verificar se ela tem um... Se enxerga dois. Se enxerga duplo, diplopia, né? A gente consegue fazer todos os testes ou com motores ou vergenciais. Se a pessoa pode estar tendo um AVC, a gente consegue detectar também na hora. É mesmo, é? Que coisa incrível. Sistema visual dá tudo. Daí é encaminhado. Acho que eu vou vir para cá, vou fazer uma consulta, olha só. E temos mais um, que é o retinógrafo, que é esse que tira a foto do fundo de olho, mostrando a saúde da retina. Vamos ver? Vamos verificar. Vamos ver então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha, maravilhoso, lindo. Muito bonito. Esse aqui é o retinógrafo, tá? A gente faz uma foto do fundo de olho da pessoa e a gente mostra aqui como que está o fundo de olho. Isso aqui é uma foto, tá? De uma retina. Aqui tem a fóvea, que é a visão central da paciente. Aqui é o nervo óptico. A fóvea, que manda informações para as artérias e veias, que leva no nervo óptico, levando a informação para o cérebro retornar à imagem da pessoa. Então, a gente tem que cuidar muito a saúde da fóvea, verificar as diferenças de artérias e veias, se estão tudo ok, olhar o nervo óptico, se está tudo certo, se não está abrindo o caminhozinho ali. Qualquer tipo de alteração que tiver nessa parte aqui, também é encerrado o atendimento e encaminhado para o profissional especialista. Então, portanto, você que está junto conosco, participe. Doutora, o endereço. Rua 15 de novembro, 240, sala 204. Vem para cá, então. Obrigado.